Olá, vamos entrando para a nossa segunda parte da live. Vamos lá pessoal, entrando para a gente terminar a análise. Obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, terminar essa noite com essa música. Pronto. Voltemos. Pronto, pronto. Foi tipo um inicial, me senti agora, né? Vamos para o break e voltamos já já com a análise musical. Tipo MTV, né? Estamos tipo na MTV. São tipo VJs da MTV, olha. Olha, tem que ter certa idade para saber o que é um VJ da MTV. É, eu falei para a Jota que um dos meus sonhos de fãs era ser apresentadora de TV, né? Estou aqui me sentindo. Pois é, então... O pessoal está entrando aí? Tá, ok. Então, é... Mas voltamos já do comercial. Já não tem tantos patrocinadores assim, né? Não dá ainda para ter tantos patrocinadores, né? Ainda não chegamos nesse nível aí. Maravilhoso. Certo? Podemos continuar? Quer esperar um minutinho para... Quer que toque de novo ou não precisa? Passar a segunda parte. Era bom, né? Tocar de novo para o pessoal relembrar. Deixa eu só ver onde... Arthur, por favor. Coloca o tema de novo aí. Por favor, Arthur. Tá, ok. Então, deixa só ele fixar aí. Botar o tema em você fixar e aí eu dou o play aqui para continuar. E assim, não sei quem... Você chegou a ouvir esse CD? Vamos dizer ali ou não? Eu ouvi quase todo. Você ouviu a primeira música? Que é a Desconstrução? Sim. Essa foi a primeira coisa. Porque ela é pesada, né? Se você pegar ali, ela tem... Ela não tem nada a ver com esse processo agora. Tem que, tipo, do Bilhetes e da última, que é o Sei, né? Que é quando... Olha lá, o atleta. E ele é um... Para quem não conhece esse CD, E o Thiago York, ele fez, tipo, um filme, né? Todos os clipes, eles são, tipo, uma continuidade mesmo, né? Então, isso é bem legal você acompanhar ali, né? A história inteira ali, né? E a primeira música é muito boa nesse sentido também. Certo? Então, vou dar o play aqui para a gente continuar. Está chegando no final da música aqui, né? Mas vamos lá. O jeito é seguir Lembrar que o que me fere Também me faz sorrir Escreva em um bilhete Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier Ok Quem é? Agora perdi a ordem, já não tem muito... Ah lá, eu vi... Ah, e o Fernando, canta... Aí, apresentador, qual é a música, né? Já viram qual é a música, né? Então, deixa eu pegar aqui o que já está falando Vou continuar aqui Fernando, está vindo para eu fazer meu nome Para eu cantar Minha sacana Já virou o programa O programa é outro agora Já virou qual é a música, né? Então, assim... Vou contar vocês Olha o ponto, né? Na segunda estrofa, ele fala Que tem dias que parece que não vou conseguir O medo me persegue Me impede de sentir Aí, depois do refrão, ele fala Que nenhuma dor é pouca Nos erros aprendi Na vida sempre louca Amar é decidir E agora ele fala Às vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Lembrar que o que me fere Também me faz sorrir Inclusive, tudo isso que eu falei Rimou, inclusive, né? Ele vai rimando Sem ser na mesma estrofa Ele vai rimando com tudo, né? Ali, às vezes, não tem outro jeito O jeito é seguir Eu não preciso Ninguém precisa explicar isso, né? Sabe o que é a ideia? Tá com medo? Vai com medo, né? Sabe o tipo de coisa? Né? Vai doer? Vai com dor Tem que fazer O jeito é seguir Né? Até porque a vida vai passando Se eu tentar segurar a vida Com freio de mão Não adianta Ela vai empurrar Não tem freio de mão Que segure a vida, né? Então, eu tenho que seguir Né? Eu não tenho que tentar ser um objeto Sem vida Ali Tentando impedir a continuidade das coisas Né? Então, eu tenho que seguir E quando ele fala aqui, né? Lembrar o que me fere Também me faz sorrir Né? Esse ponto me chamou Me chamou atenção Porque É bem curioso Porque a gente pode estar falando De uma pessoa Certo? Onde nós podemos Ser feridos Por ela Ou Também Podemos ser Vítimas Digamos assim Né? Bem entre aspas Da Da alegria do outro Então, aquele outro Que me fere Também me faz sorrir Né? Ou aquela escolha Que Que eu fiz Me feriu Naquele momento E em outro momento Não vai me ferir Né? Em outro momento Pode ser bom Né? Justamente eu entendendo Que Sabe aquela ideia Da brincadeira Né? Eu estava até falando Numa live Sobre Sobre a necessidade Do brincar Que fala assim Nem toda hora É hora de brincar Certo? Brincadeira tem hora Né? A gente ouve isso Na nossa mãe Na nossa avó Em algum momento Da vida A gente já ouviu isso Né? Então assim É meio que isso Olha Essa brincar Pode ser Que um momento Me dê muita alegria E outro momento Pode ser Que seja terrível Para mim Porque eu fiz isso Na hora Errada Né? Então assim Lembrar o que me fere Também me faz sorrir É porque aquilo dali De repente Não é bem Nem mal Depende De como Eu uso Aquilo E no momento Que eu uso Né? Então Esse é um ponto importante Aí ele fala Que escrevo em um bilhete Ame tudo o que puder Né? Olha como é que ele está falando Né? Sempre ali É Do amor Né? Eu só quero amar direito Depois ele fala Amar é decidir Né? E como é que eu me perdi Na letra? Ah tá E aqui Ele fala que Ame tudo o que puder Porque se ele já falou Que amar é decidir Ele não tem Como se fosse assim Agora você não tem escolha Cara Você tem que amar Né? Ame tudo É claro meus amigos Quando a gente fala de amor Você está falando desse amor Que é decisão Você está trazendo um amor Ordenado Tá? Não é um amor aqui Como um simples Uma simples Satisfação carnal Certo? Né? Só com essa finalidade O tempo inteiro Né? Não é isso Né? Quando fala assim Ame tudo o que puder Né? Quando a gente pensa Em uma mãe Em relação aos filhos Ame tudo o que puder É sacrificar-se por ele Né? Que não necessariamente Tem um agrado sensível Isso aí, né? Às vezes vai ter ali Uma questão até Pesada Né? Então Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier Então É justamente Que eu não tenho O controle das coisas Que vão chegar até mim Né? Sabe aquela ideia? Ame Ame E pronto Né? Porque se o amor Né? Eu vou usar aqui A frase de um tomista Lá do Rio Sidney Silveira Ele fala que o amor É a sanidade psíquica Né? Então assim Se o amor é a sanidade psíquica Né? Então assim Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier Né? Então esse é um processo importante Porque vai nos dando Essa liberdade Na relação Né? Até porque o amor É o ato mais livre Do homem Então Esse Ame tudo o que puder É o encontro Verdadeiro do homem Estando presente Né? É onde eu me encontro Da forma mais presente possível Ali nas minhas relações Né? Então é Quando ele põe ali Na escreva Em um bilhete Ame tudo o que puder É quase como se ele tivesse Que ter um lembrete mesmo E isso não é Por que ele tem que ter um lembrete? Porque a gente não sabe amar Então a gente tem que ficar O tempo inteiro Tocando a campainha Do nosso ser Assim olha Ama cara Ama Ama Senão você vai voltar Pro seu egoísmo Né? Ama Ama e volta pro egoísmo E o Rafael falou Que o egoísmo é coisa ruim Não porque o Rafael tem razão Mas porque o egoísmo é ruim Entendeu? E ponto sinal Né? Então assim Esse bilhete serve como uma lembrete Quando a gente tem um bilhete Mas a gente põe um bilhete Guardado pra gente perder Então põe um bilhete na parede Põe um bilhete na geladeira Põe um bilhete na carteira Põe um bilhete em algum lugar Que seja visível Entende? Onde eu posso No momento de desânimo Momento mais ou menos De tristeza Algo assim Olha Olhei o bilhete Beleza Isso me lembra De algo que eu não posso esquecer Porque é vital pra mim Eu continuar nesse processo Desse amor Como decisão Que me coloca ativo na vida Né? E não passivo Não ali Não, mas Como assim eu amo tudo? O que eu vou ganhar em volta? Aí já saiu do eixo, né? Já saiu dos trilhos Certo? Vai lá, por favor É, você deu um Deu uma ótima visão Bem completa aí Eu vou só complementar mesmo É Às vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Então, de um jeito ou de outro A gente tem que seguir Né? Tendo jeito Não tem jeito Tem que seguir Não tem vida pra viver Então tem que seguir Essa é a lógica, né? Amanheceu Um novo dia Uma nova chance Você ganhou mais 24 horas Você não precisa Não necessariamente Você ia ganhar esse tempo Então Se existe vida Vamos seguir Lembrar o que me fere Também me faz sorrir Quando fala desse riso Tem várias situações Pro risco Você colocou Da gente De certa forma Chega um momento Que a gente O humor Ele nos ajuda A enfrentar A realidade Então assim Quando é conveniente Rir Né? É interessante Sim Até Mesmo Ele ainda tá vivendo Né? Mas quando a gente Já passou por tudo isso E olha pro passado A gente acaba também rindo Né? A gente se A gente olha pra tudo De uma outra ótica E Às vezes Olha assim Minha nossa Eu não acredito Eu pensava que eu ia morrer Né? Eu pensava que era o fim Minha nossa Como eu fui isso Como eu fui aquilo Né? Mas eu também Olho esse riso Com aquele risinho Né? Aquele risinho Assim Sem graça De que é Eu nunca esperei Mas aconteceu Né? Sim Tô aqui Mas tô vivo Né? Então É aquela coisa Né? Se a gente pensar Quando a gente começa a contar Um drama Uma dor A gente Sempre tem um risinho Esse risinho Né? Risinho irritante Eu sinto também Que pode ser Nesse sentido Né? E como você disse Lembrei Porque a gente realmente Não sabe amar A gente tem que ficar Todo Na verdade A gente não sabe Um monte de coisa Mesmo que a gente consiga Desenvolver uma virtude Criar um hábito Né? Operativo bom Que é uma virtude Assim Mesmo que você consiga Ordenar a sua vida Você tem que todo dia Relembrar Tudo isso Né? Então a gente tem Ô Fernanda Dando que eu sou atriz Ame tudo o que puder E esse tudo Me pega Né? Eu fiquei nesse tudo Tudo Amo em tudo Aí eu pensei Eu atribuí o tudo A dois sentidos Né? Amar tudo Né? Tudo que você conseguir amar Ame 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 com tudo Ame tudo Ame todo Né? Ame completo Mas também É Amar tudo A alegria A tristeza Né? Amar tudo Que a realidade De ti Oferece Para crescer Né? Como você disse Sofrimento bom É aquele sofrimento Que nos ajuda A ordenar as coisas A olhar diferente Para a realidade Ou então Para olhar para a realidade Como ela deve ser olhada Né? Então Esse tudo Para mim tem o sentido De amar tudo Mas também amar tanto O tanto tudo O que tanto Amar tudo É o tanto que você tem que amar Amar com tudo Se você conseguir amar E aí ele repete Né? Seja o que for Vem o que vier E aí Traz aquele fechamento Que ele já tinha Né? E o que é interessante Aí desse Amar tudo o que puder Né? É aquela ideia Assim, né? Uma vez A gente pergunta Para as pessoas Seja paciente Ou não A gente lê isso Em alguns livros Que fala assim Você prefere Sofrer uma injustiça Ou cometer uma injustiça A resposta correta Seria Você tem que preferir Sofrer uma injustiça Porque você não quer Cometer um erro Certo? Então é como se fosse assim Você quer deixar de amar Ou você quer amar Então você tem que amar Tipo naquela ideia Na dúvida Ame Ah, mas o outro O outro não correspondeu Ou não deu certo Você amou Entende? Não é à toa que A pergunta Isso que eu falo Responde Exatamente a pergunta Que ele faz Nem não faz uma pergunta Mas ele faz uma afirmação Eu quero amar direito Entendeu? Eu só quero amar direito Então Ame tudo o que puder Né? Então assim Esse é um Um processo importante Ele precisa estar Na reta ordem Não importa Se as outras pessoas Né? Vão necessariamente Estar ou não Porque senão Eu não estou querendo amar Eu só vou querer O retorno que isso me dá Entende? É aquela ideia Eu preciso amar tudo o que puder Seja o que for Vem o que vier Eu não estou esperando Algo em troca Vem o que vier Pode vir amor de volta Mas pode vir desprezo Entende? Pode ser que pessoas Consigam enxergar Que eu estou amando Tem pessoas que falam Jamais Essa é falsidade E aí? Entende? Então eu continuo ali Não tem ali Necessariamente Uma necessidade de troco Né? Eu estou amando Enquanto você vai me devolver aqui Então Ame tudo o que puder Seja o que for Venha O que vier A dor A alegria Né? O cansaço A disposição Né? Por que amar o cansaço Ou a dor? Porque é nesse Amar que eu vou estar presente Nessas relações Para justamente eu ter Uma boa relação com isso Que dor é essa? Eu preciso julgar essa dor Esse cansaço Ele é coerente No sentido Ah ok Eu fiz muita coisa Então hoje eu estou Absolutamente cansado Poxa eu estou cansado Não Então calma aí Eu tenho que procurar um médico Eu tenho que procurar isso Então esse amor Como movimentação Já que é decisão Já que é ato livre Eu preciso amar todas as coisas Porque é nisso que eu me movimento Entende? Ah mas Se eu não amo Eu não continuo me movimentando Sim Mas através de outra coisa Sem ser o amor Então eu não vou amar Seja o que for Ou o que vier Eu vou amar O que Traz pra mim Uma recompensa Então eu não amo As outras coisas Eu só amo A recompensa Né? Então vão ter aquela relação Sempre de objeto Com tudo E com todos Né? Então Não se tem uma relação Verdadeira Né? Então isso seria um problema Então quando ele fala Eu amo tudo o que puder É ali Você quer amar direito Ame tudo o que puder Né? Então Sem controle mesmo Não tem controle Né? É Tamo aí No mundo Né? Ele chama da vida louca Línguez Né? Sempre louca Né? Justamente não tem controle Tipo Nossa fez um sol gigante ontem E hoje tá chovendo Né? Tipo Ontem o O Joãozinho Do presunto lá no mercado Tava de bom humor Hoje ele não olhou nem pra minha cara Né? E aí? Ame Tudo o que puder Entende? Você não tem que esperar O dia de sol Aparecer pra você amar Você continua Amando O processo do recomeço Traz isso necessariamente Né? Então esse é um ponto importante Certo? Podemos avançar Porque aí ele vai entrar No finalzinho É engraçado Porque ele falou tudo isso E a música dá na metade Né? Entende? Esse também é um ponto importante A música tem 4 minutos e 46 Tá em 2 e 24 E se caso for Eu posso esperar A chuva passar Pra recomeçar E se caso for Te ter que esperar Olha aí Tchau 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 Deixa eu só voltar Uma coisa Olha só Até agora Se você Depois Não sei se aqui O áudio está saindo Tão bom pra mim Quanto pra vocês Mas no último Tudo vai recomeçar O Rê Quase não sai Entende? Quase não sai Então é como se ele terminasse a música Falando tudo vai começar Né? Então assim Depois repare Nesse último Olha lá A Cláudia pegou o ponto ali Quase que morrer Não sai Entende? Tipo fica Tudo vai começar Né? Então assim Que detalhe E assim Você quer comentar Alguma coisa daqui Tirando o fato Que a chuva Que a chuva se vai Que a chuva se vai Porque ele falou que Tudo vai recomeçar Tudo vai recomeçar Uma afirmação Né? Então Já estou ali Ativo Diante da vida Né? Tudo vai recomeçar Né? Estou aquele repete 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 Até na última Que o rei Vai lá Pega a música E põe lá 4 minutos e 30 e pouco O rei Aparece No detalhe Ali Quase sumindo E o começar Porque é justamente O recomeçar É começo Né? É começar Novamente Né? Então Exatamente A Cláudia botou Né? Ele repete Vai recomeçar Vai recomeçar E você comentou Esse lá no início Né? Como um processo Que vai sempre acontecer Né? Um processo Que vai sempre voltar Né? Não necessariamente Com as mesmas situações Né? Graças a Deus Também Inclusive Né? Então assim As coisas vão variar Né? Então assim Mas vai sempre Tudo vai recomeçar Tudo vai recomeçar Só que Se a gente pega Só tudo vai recomeçar E esquece o resto da música Porque Vale lembrar Ele assumiu Uma responsabilidade De movimentação Então assim Tudo vai recomeçar Mas ele falou Durante a letra inteira Da responsabilidade dele Nesse processo Tudo vai recomeçar Ok Mas eu tô vivo aqui Né? Não sou uma bandeira Fica ali só balançando Ali com o vento Né? Sou um ser humano Que tem que escolher Amar a decisão Né? Ou necessariamente Fazer essa Essa movimentação Joga a bola aí pra você Esse finalzinho Me dá uma esperança No coração É como se fosse um mantra Né? É assim Quando essa música Que tá finalizando É uma coisa Que invade Assim Meu coração Né? Porque ao mesmo tempo Ele repete Pra ele Como quem diz Tudo vai recomeçar Mas ele Vai vendo na vida Que tudo vai recomeçando Então assim Se depara com A vida E vê que as coisas Estão recomeçando Mas também Fica dizendo Olha Tudo vai recomeçar E como é bonito Né? Esse finalzinho Do re E desaparecendo Né? Porque realmente É quando você Assume o novo E o novo Nada é Nada mais é Do que um começo Então você Realmente Está tudo novo Né? Eu comecei E muitas vezes O sentimento Da gente recomeçar É o sentimento De começar Você voltou A ter que aprender A andar sozinho Você vai engateando E aí depois Você dá os primeiros passos Né? E aí É isso É um novo começo Né? É uma comissão Novo E aí Pra mim Esse finalzinho Assim Realmente Meu coração Fica assim Eu estou aqui Segurando o coração Estão aquecido Que ele fica Né? Não E olha Pode falar Não, mas É como eu estava falando É a beleza Do processo Dessa música Né? Que a gente Vai desenvolvendo Com ela E aí ela Desemboca Desemboca Nessa esperança Que aí sim As cores Ó Eu vim até Bem colorida Né? Pra representar isso Né? Que as cores Voltam Né? A brilhar Voltam A ficar Mais fortes Né? Eu acho Que é isso Essa alegria Do recomeço Exatamente E o final Dessa música Não acho Só o final Mas acho Que a construção Dessa música Mais ou menos Da metade Pro fim Ela vai dando Em nós Essa espécie De alegria Mas não é Uma alegria De uma piada Entende? Eu não vou dar uma música Eu vou dar uma gargalhada Porque não é esse O motivo Dessa música Mas ela vai dar Uma alegria Que brota Da esperança Entende? Tipo Poxa Que bom Eu posso Voltar aqui Eu posso Reconstruir Recomeçar É começar de novo É como A Rosiane colocou ali É renascimento Né? Não 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 importa Qual esfera seja É sempre Um renascimento Você vai aprendendo Como as coisas Se dão agora Nessa nova etapa Nessa nova Vida Né? A gente tem que recomeçar Sei lá Tipo Eu tava lá Na minha página No Facebook Vem pro Instagram Tem que recomeçar Aqui de uma forma Diferente Onde eu vou entendendo Como funciona E vou me encontrando Aqui Né? Então esse é um ponto É um ponto Importante Então quando O tema aqui traz A alegria de recomeçar Não é uma alegria Como eu falei De uma piada Engraçadíssima Não É necessariamente Ali Cara Como eu estou Eu dou um sorriso Quando essa esperança Brota em mim Como eu dou um sorriso Quando essa música Me invade E que me faz Respirar fundo Por mais que eu não esteja sorrindo Eu me sinto alegre Entende? Eu me sinto confiante De uma certa forma Então isso retorna Né? Uma movimentação De alegria Né? Então Onde que isso vai Desaguar? Isso vai desaguar Nas minhas relações Eu posso estar Recomeçando as coisas Mais difíceis Do mundo Mas eu vou olhar Alguém na minha frente Seja quem for E vou me relacionar Com um sorriso Com uma simpatia Né? Então esse é um processo Importante E esse é um ponto Importante Que a Cláudia comentou Que eu tinha esquecido Né? O nome do alvo É esse Reconstrução Né? O nome do alvo É Reconstrução E a primeira música É Desconstrução Então isso está Perfeitamente inserido Dentro da perspectiva Do recomeço Né? De desconstruir E reconstruir Né? Então esse processo Da alegria É isso Aí vem aquela Perspectiva da jornada Nós temos que amar A jornada Né? Não temos que ficar esperando Só o processo final Né? Nós temos que amar O processo de caramba Olha só Eu nunca esperei Que O meu recomeço Passaria De repente Por essas pessoas Eu nunca esperei Que o meu recomeço Seria nesse lugar Seria dessa forma Nossa que bom poder Ter essa forma De recomeço Que eu não tenho controle Que eu não sabia Que seria assim Né? Eu costumo sempre falar Para as pessoas Que são acolhidas Né? Por outras pessoas E tal Que Ou por mim Né? Que eu falo Que eu também fui acolhido Em um momento Então quando eu fui acolhido Em um momento Eu falei Cara Olha só Essa pessoa me acolheu A pessoa nem sabe Quem eu sou direito E essa pessoa me acolheu Né? Então Esse acolher ali Brota em mim Essa esperança De poxa Eu posso fazer algo Eu posso me movimentar Eu posso Me colocar presente Diante das minhas coisas Né? Conservar a mim mesmo Diante da realidade Diante das coisas Na minha vida Mesmo sem saber O futuro Mesmo sem saber O que vai vir Né? Seja o que vier Como diz ele Né? Seja o que for Venha o que vier Então assim É uma relação Né? É muito importante Eu queria fazer Só uma volta Na música aqui Porque eu Eu acho Que eu observei Uma coisa Que não tinha Num pedaço Então Vou tomar aqui Licença pra isso Tá bem? Além do Começar lá no final Deixa eu só ver Se ele faz isso No início Não faz Só tem a voz dele Aí, certo? E o violão Né? Primeira Primeira Estrofa Né? Beleza Vamos pra segunda Tem dias Que parece Que não vou conseguir O medo Me persegue Me impede De sentir Eu só quero Amar direito E ser tudo Que eu puder Seja o que for É, isso aí É o que eu tava Imaginando, né? Beleza O refrão Acho que já vai De um detalhe Que vai seguir Toda a música Ou não Esse caso Foi Tá bem? Não vai vir Deixa ele cantar Depois do primeiro refrão Que vai Que vai vir Até ali É só Vozinha dele E esse violão Aí maroto Né? Tem uma dor É Tem uma dor Que vai aparecer Tem uma Obviamente A dele Gravada ali Que faz Quase Não é bem O suspiro, né? Que não tem Até o primeiro refrão Tá só ele Falando assim De uma forma bem Entre aspas Seca Mas olha Bora Viu? Dá uma A vida Sempre louca Amar é decidir E cada nova escolha É o que precisa ser Nem sempre o melhor Vai vir de novo Às vezes Não tem outro jeito O jeito é seguir Lembrar que o que me fere Também me faça rir Escreva em um bilhete Abre tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier Deixa eu ver se o refrão Vai continuar Não sei se o refrão Continua É isso Então assim Você vê que Nas duas primeiras estrofes Até o primeiro refrão Ele tá ali Meio que Seco Vamos dizer assim Só a voz dele E quando entra no terceiro Nenhuma dor é pouca Nos erros Aprendi Tem ali aquela voz dele Não é bem um coral Ali Não sei dizer exatamente Tecnicamente O que ele faz Ali manda um a Vamos dizer assim Então assim Que vai meio que Complementando aquilo dali Vai deixando aquilo dali Mais É quase como se deixasse Aquilo dali mais denso De uma forma positiva Aquilo dali mais bonito De uma certa forma É quase como se É quase como se Ele estivesse Sozinho E já a partir do Depois do refrão Ele já não tá tão sozinho Ele tá com quem? Ele tá com a esperança Ele tá ali Decidido Então é quase Com uma vida decidida É uma vida musicalizada De uma certa forma Nós somos seres musicais De uma certa forma Somos sempre ali De uma certa forma Emitindo sons Obviamente Que tem que ser ordenados Então ele meio que Vai entrando Nessa dinâmica Então esse é um ponto Importante Foi só um detalhezinho Que eu tinha Quando eu tava ouvindo A gente tava comentando Eu falei Opa Isso aqui ele não tava fazendo E aí ele começou a fazer E vem justamente Quando ele já passa Né? Muito mais pra decisão Né? Nos dois primeiros estrofes Ele tá ainda Aperto aqui no peito Sentir a dor na pele Ao medo me persegue Eu só quero amar direito E depois ele já Já tem a resposta Nenhuma dor é pouca Amar é decidir Então ali Depois do primeiro refrão Ele já é decidido E a música muda ali Já acrescenta ali Um coralzinho Ao fundo Que é o coral Que vai desencadizar Exatamente No final da música Quando ele vai começar A comentar Vai começar a repetir Várias vezes É como se fossem Essas vozes Né? Se você parar Pra pensar agora É como se tivesse Várias pessoas falando Também De uma certa forma Né? Pronto Pronto Então assim É meio que esse Eco da voz dele Já estivesse entrando ali Depois do primeiro refrão Que é quando ele já tá decidido Né? Quando ele já Soube definir bem as coisas Né? Olha que importante Né? Essa boa definição das coisas Nenhuma dor é pouca Eu sou definindo Nos erros eu aprendi Definir de novo Na vida sempre louca Outra definição Amar é decidir Definir de novo E a cada E cada nova escolha É o que precisa ser Nem sempre o melhor Eu tô só decidindo Às vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Definir de novo Lembrar que o que me fere Também me faz sorrir Outra definição Escreva um bilhete Tô decidido Defino Ame tudo o que puder Outra definição Seja o que for Venha o que vier Né? Então assim E se caso for Eu posso esperar A chuva passar Pra recomeçar Decisão de novo Eu de novo me decido Né? Então ela tá sempre Nessa movimentação Pós-primeiro refrão Ele já entra Num outro ponto De decisão mesmo Né? Então É Esse é um ponto Importante ali Né? Deixa eu ver o que a Cláudia Fala, né? É, exatamente Né? É um Mais alegre A vogal aberta A Que é justamente O coral dele É meio que vai nessa Na palavra A mesmo, né? E a toa que ele não faz isso Quando cria os idiomas Só com O e U Para indicar o contrário Da alegria É Eu não sei Não sei exatamente Mas pode ser que sim Faz sentido isso aí Né? Então assim É Você vê ali Que é uma mudança Entende? E meio que esse A Me parece que é exatamente Esse ponto Onde esses ecos Vão continuar ali Como se fosse Ou ele repetindo Várias vezes Em vários momentos Né? Onde essa Essa voz vai desencontrando Pra meio que dar A sensação de tempo Né? Ou também Um Pode remeter também Nós, né? Tipo Essa hora Onde todo mundo fala Né? Tudo Vai recomeçar Necessariamente Então De novo, meus amigos A alegria de recomeçar É justamente perceber Que O passado Foi ficando pra trás Eu tô tendo experiências No presente De recomeço Que são assim Fascinantes Todo mundo já teve Isso É só olhar Com um pouquinho De atenção Ou se não teve Vai ter Né? Então nossa Olha que Eu senti a dor De precisar recomeçar Mas olha como Recomeçar Está sendo bom Né? Mesmo com tantas Incertezas Que nós temos Como recomeçar É agradável Por mais que a dor Ainda exista Mas por mais que seja Dolorosa Ainda é agradável Porque traz pra mim Essa alegria De poder Olhar pra todo dia E falar assim Caramba Eu posso levantar Fazer minhas coisas Me organizar Trabalhar Estudar Enfim Viver Que é exatamente O que esse recomeço Traz pra gente O recomeço nos dá A oportunidade de viver De novo Se você não Está feliz Se você não fica feliz Com a oportunidade De viver de novo Porque só isso Já é uma alegria Caramba Eu tenho uma oportunidade De viver de novo Eu tenho a oportunidade De recomeçar E isso é Muito importante Então só um detalhezinho Que eu queria muito falar Muitas das vezes A gente Como eu falei O recomeçar A gente vai olhar pra nós Obviamente Muitas das vezes Mas assim O quanto que nós podemos ser Um braço Uma mão Na ajuda Do recomeço Do outro Porque às vezes A gente deixa de ser A ajuda Ali no recomeço Do outro Porque a gente Perde o tempo Tentando julgar O outro Ah, porque você errou Porque você fez isso Tá vendo? E eu Meio que Me afasto Dessa possibilidade De Caramba Fulano lá Me ajudou Nem me conhecia Nem sabia Foi lá e Estendeu a mão pra mim Então assim Além de Olhar pra nós mesmos E perceber O que a gente Tá recomeçando A gente olhar Nas nossas relações Em volta E perceber Será que eu tô Sendo uma pedra De tropeço De uma certa forma No recomeço Do outro Em vez de eu acolher Eu não sou o responsável Pelo recomeço Do outro Não é isso Mas assim Eu poderia ajudar Não é o que A própria música fala Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier De repente Tem uma pessoa Que tá precisando Que está nesse processo E eu estou fechando Uma porta Ou melhor dizendo Eu estou Desconstruindo uma ponte Que poderia ser Uma ponte De acesso Daquela pessoa Pra um crescimento E eu tô impedindo Porque eu tô lá julgando Olha só Errou porque deve ter Um problema mesmo Errou porque não deve ser boa Errou porque não deve ser bom Errou porque E aí fica ali Com aquele martelo Daquele juiz Pá Definindo tudo Isso é terrível Isso afasta Das relações saudáveis Então Além de ter esse olhar pessoal Também olhar em volta Algumas pessoas Podem estar Precisando de ajuda Num recomeço E às vezes a nossa ajuda É simplesmente falar assim Olha Se precisar Pô Tô aqui Não é necessariamente Pegar no colo Porque não precisa Pegar no colo Você pode atrapalhar O recomeço do outro Inclusive Então assim Tipo Olha Se precisar Tô aqui Ponto final Acabou Eu deixo minha porta aberta Aquela ponte existe E isso é fundamental Certo? Enfim Eu vou já finalizar minha parte Senão vou ficar falando aqui Até amanhã É Seguinte Espero que vocês tenham gostado Da live Uma live musical Tem um conteúdo Um pouco diferente A gente participa Ouvindo junto Eu quero agradecer A Rosiane Pela confiança De sempre Então lá na primeira live Que foi muito interessante Recomeçar sete vezes Essa aqui Não teve nada Todo o mistério Da primeira live Precisa ser digerido Inclusive Porque eu imaginava Que ia ter Esses travamentos Aqui hoje Mas não teve Nenhum Então eu agradeço A confiança Tanto da Rosiane Que vocês Estão aqui Parando São dez e trinta e cinco Vocês estão aqui Assistindo uma live E participando Com a gente Vocês todos Inclusive Rosiane Contem comigo E é isso Obrigado Até a próxima Ah eu ficaria Mais outra live Mas né Você tem outra live Nossos seguidores Aí né Tem mais o que fazer Dormir O dia Amanhã Começa cedo Mas Nossa Foi incrível Rafael Assim Estar Com você E com tantos Outros Que tiveram Aqui É sempre Assim Um Um presente Da vida Porque As lives Sempre são Muito melhores Do que Eu posso Planejar Imaginar E O quanto A gente Pensou Com uma Simples Simples Letra de Letra de Música E Eu também Não vou me estender Muito Porque você Já tem que ir Para outra live Mas assim Eu disse para você Hoje mais cedo Que Essa live Mexeu muito Comigo A preparação Dela E eu escrevi Muito Eu me movei Muito Com essa live E Eu escrevi Uma coisa Que aí Eu acho Que pode Dar um Pãozinho Uma finalização Para esse Momento No sentido De Deixar Uma mensagem Para as pessoas Que acompanharam Esse projeto Na verdade O projeto Recomeços Ele Aconteceu Não foi planejado E Hoje Já é um Embrião De algo Que eu vou Lançar Aí Em outra live Eu vou falar mais Dos meus próximos Projetos Mas a coisa Deu tão certo Que não Não pode Parar Hoje Eu sou Responsável Por continuar Esse trabalho Só que Claro Recomeços Sempre vai Ser falado Aqui Mas não mais A série Recomeços A série Recomeços Termina Hoje E aí Eu vou ler Um trechinho Porque se eu Vou falar Gente Eu não vou Conseguir Falar Do jeito Que eu Se dever Então A minha Mensagem Para finalizar A live De hoje Esse projeto É a seguinte A série Recomeços Sou eu Eu estou Recomeçando Assim como Vocês Mas não é Sobre mim É sobre a Vida humana É a minha Carne Que está aqui Uma carne Chagada Mais viva Certo E aí Que eu quero Que vocês Levem No coração De vocês É que Ter vivido Tudo que nós Vivemos O que eu estou Vivendo O que você Está vivendo Nos chama Para uma Responsabilidade Certo E essa Responsabilidade É uma Responsabilidade De um Mensageiro Nesse caso Eu estou Aqui E vocês Também Pensem Assim Na vida De vocês De ser Um mensageiro Da esperança De não Ficar com Tudo isso Que você Viveu Para você Certo De não Ficar com Tudo isso Que você Viveu Para você E sim De anunciar Que é Possível É possível Atravessar Eita Travou Não acredito Não Rafael Não acredito Ei Posso recomeçar Só para terminar Tá Tá me ouvindo É rapidinho Rapidinho Só Tchau